Você sabia que cada ser humano possui um temperamento? Os temperamentos são conjuntos de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica dos seres humanos. Há quatro tipos de temperamentos, o temperamento sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Essa divisão surgiu por volta de 400 anos antes de Cristo, embasado por Hipócrates, considerados por muitos o pai da medicina. Hipócrates também era um grande filósofo grego. Desde então, esse assunto se tornou objeto de estudos por diversos psicólogos, neurocientistas e até filósofos. Não é tão fácil acharmos uma definição para toda a complexidade que habita em nós. Ao analisarmos os temperamentos que mais condiz com nossas características, tendências emocionais, humor e também personalidade, nós conseguimos compreender muitas coisas ao nosso respeito. Quando começamos a ter um esclarecimento sobre nós, mudamos diretamente o modo como nos relacionamos com o próximo e lidamos com a nossa vida. O temperamento é um dos aspectos da personalidade que aponta algumas individualidades do nosso comportamento. Nosso temperamento nos ajuda a somar um conjunto de determinadas tendências e também auxilia na forma de vermos o mundo, termos alguns interesses particulares, algumas habilidades também que são mais evidentes. Alguns autores acreditam que o temperamento humano é possível ser observado ainda nos primeiros anos de vida, pois tem uma grande influência genética. O primeiro temperamento é o sanguíneo. Os sanguíneos são extrovertidos e sensíveis. Os sanguíneos são indivíduos que não passam despercebidos em local algum, pois são espontâneos e gostam muito de interagir. Além disto, eles gostam de fazer gestos largos e falam muito bem em público. Os pontos fortes do temperamento sanguíneo é que eles são comunicativos, resilientes, muito adaptáveis e bem entusiastas. Os pontos que precisam ser trabalhados no temperamento sanguíneo é a impulsividade, a falta de atenção, a superficialidade e o exagero. O temperamento fleumático. Este temperamento, as pessoas que são deste temperamento costumam ser sonhadoras, são pessoas pacíficas, dóceis. Os fleumáticos gostam muito de rotinas, dia após dia fazendo a mesma coisa. O silêncio também, eles gostam bastante e dificilmente perdem o controle, pois costumam avaliar tudo antes de reagir. São pessoas pacientes, observadoras, disciplinadas, preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem a quando são criticados. São pessoas equilibradas e muito confiáveis. Sabe aquele seu amigo que você pode contar os melhores segredos que ele não fala para ninguém? Quem sabe ele não pode ser um fleumático. Os pontos que precisam ser trabalhados são muito lentos e tem uma certa resistência a mudanças e muito indecisos também. O próximo temperamento é o colérico. Este temperamento é bem explosivo, ambicioso e dominador. Os indivíduos deste temperamento possuem uma grande capacidade de planejarem e também muita energia. E muitas vezes podem ser até impulsivos. Os pontos fortes são determinados, têm uma habilidade de liderança muito grande e são muito práticos na sua vida pessoal. Pontos que eles precisam trabalhar. Geralmente as pessoas de temperamento colérico têm tendências a serem mais egocêntricos, serem intolerantes e impacientes. E por último, o melancólico. As pessoas que têm um temperamento melancólico são mais tímidos, são mais artísticos, são pessoas que gostam de instrumentos, gostam de artes, gostam de ler livros, obras de literatura e são mais solitários. Os melancólicos têm uma sensibilidade muito aflorada. São pessoas profundas, bem detalhistas e introvertidas e têm muita dificuldade em expor o seu sentimento. Também são pessoas fiéis, são bem desconfiadas e escolhem profissões em que eles possam atuar sozinhos sem dependerem de ninguém. Os pontos mais fortes do melancólico é que eles são leais, são dedicados e têm muita sensibilidade. Os pontos que precisam ser trabalhados é que podem ser egoístas, pessimistas e muito inflexíveis. Embora cada um de nós tenha um temperamento, não significa que ele não pode ser melhorado e aprimorado em seus pontos fracos. São apenas tendências humanas que podem ser ajustadas durante a vida. Você se identificou com algum destes temperamentos? Ainda tem dúvidas? Faça o que isso que deixamos aqui embaixo na descrição. E lembre-se, conhecer a si mesmo é o caminho de toda sabedoria. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso estará nos ajudando bastante a produzir mais e mais conteúdos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.